Como que é hoje, então, cara? Quando chega um cliente pra você, um paciente pra você, qual que é, digamos, a investigação que você faz pra descobrir qual que vai ser a intervenção que você vai fazer? Tudinho mesmo? Sim. Tá. O meu processo, Lutz, de avaliação hoje, ele é bem longo como paciente, tá? Eu sou um profissional hoje de enésima opinião. Eu não atendo pacientes com condições simples e de curto prazo. Comumente, um paciente, quando busca o meu serviço, ele já passou por diversos profissionais de saúde e provavelmente já está experimentando dor há muitos anos. Ao entrar em contato comigo, esse paciente, ele, quando preenche os critérios e diz Leonardo, estou de acordo, eu desejo realmente marcar uma consulta com base nessas informações prévias que você me enviou, todas por um aplicativo, pelo WhatsApp, eu envio um formulário em que eu obtenho quatro tipos de informações. Número um, a história da dor. Quando a dor começou e como ela vem se comportando até então. E ali dentro, eu solicito várias variáveis. Número dois, todos os diagnósticos que o paciente recebeu ao longo do tempo. Número três, todos os tratamentos que o paciente já foi exposto. E por fim, um mapa do corpo para preencher as regiões em que experimenta a dor. Comumente já tendo quadros de dores generalizadas. ou pelo menos difusas. Isso eu não conheci o paciente ainda, nem consultou comigo. Eu solicito essas informações com até 24 horas de antecedência para eu estudar o caso antes. Eu só atendo casos complexos. Então eu preciso me preparar para respeitar o paciente, a condição dele, o tempo e o dinheiro investido para estar comigo. A minha avaliação inicial, por ser uma avaliação, a consulta inicial, pode levar até duas horas. Então eu fico entre uma hora e quarenta a duas horas com o paciente. E ao término, Lutz, da consulta, para não enviesar o meu raciocínio, daí sim, eu encaminho também pelo aplicativo para o meu paciente uma série de questionários, ferramentas, cada qual com a sua acurácia diagnóstica para discriminar alguma daquelas variáveis que eu hipotetizo. Opa, isso pode estar fazendo com que a dor não vá embora, com que a dor piore. Fatores comumente identificáveis e modificáveis. Só a partir do preenchimento desses questionários, a sós, o paciente já não está mais comigo, a consulta finalizou, e o reenvio que eu sento e finalizo o plano de tratamento do meu paciente. Então, comumente, o meu plano de tratamento, ele é fragmentado em quatro blocos, eu sou um profissional ético, a filosofia que norteia a minha prática clínica é a prática clínica baseada em evidências científicas, portanto, eu só oferto aquilo que a fisioterapia pode ofertar a um paciente com dor. Então, os meus blocos de tratamento, os quatro são fragmentados em, número um, sinésioterapia, que é a terapia por movimento, comumente de forma pontual na região onde dói ou de forma sistêmica, dependendo do perfil do paciente. O tópico número dois é o exercício físico na condição de tratamento no farmacológico, então exercícios físicos lúdicos que caibam na realidade do paciente, que não sejam vistos e igualmente entendidos como obrigatoriedade, e eles variam, sim, entre condições, alguns pacientes podem responder mais a exercícios resistidos, outros a aeróbios, um a resistidos na região onde dói ou não, em regiões sistêmicas, pensando num fenômeno da interdependência regional. O aeróbio, às vezes, não necessariamente tem que ser na região onde dói, precisa ser num ponto distante, porque o paciente, às vezes, não aceita o estímulo na região onde dói. Então, tudo isso de acordo com os dados que eu obtive na anamnese. Tópico número três, muito negligenciado na saúde, ele é um bloco todo voltado a comportamentos. Por exemplo, para aqueles pacientes que eu detecto, uma hiperreatividade ao estresse, porque eu obtive isso através dos questionários. A literatura sugere, pacientes reativos ao estresse podem se beneficiar de técnicas simples, como técnicas de respiração, mindfulness, biofeedback, relaxamento progressivo de Jacobson, dentre outros. Então, eu tenho as quatro opções, oferta para o paciente, aquilo que ele ou ela mais se adequarem no seu dia a dia, pratiquem. Mando todos os links, vídeos, como fazer, o que fazer, sugestão de um tempo mínimo necessário para que aquilo seja efetivo. Número dois, sono. Obviamente, também indicado para aqueles que apresentam algum prejuízo no sono. Comumente, dor crônica e sono caminham de mãos dadas, de mãos dadas. É uma relação bidirecional. Entretanto, essa bidirecionalidade tem uma maior força de correlação entre tenho sono ruim, logo vou experimentar dor crônica. Não é o contrário. Comumente, as pessoas acreditam. Experimento dor crônica, vou desenvolver algum prejuízo no sono. Não. É o oposto. Comumente, o sono de má qualidade decorre em dor crônica. A gente pode tocar nesse assunto depois. A neurobiologia que faz com que o paciente experimente dor por conta do prejuízo do sono. tópico 3, Lutz. Algo que é muito negligenciado. Variabilidade de posicionamento ao longo do dia. Isto é, evitar longos períodos na mesma posição. Quer um exemplo? Pega o seu indicador, por gentileza, e coloque para trás. Fica assim até o final do nosso episódio hoje. Qual é a probabilidade de doer? Muito. E aí eu lhe pergunto, não lesionou? Não lesionou, teoricamente. Não inflamou? Mas também não é coisa da tua cabeça. Por que que dói? É uma subcategoria de dor noceptiva. Então a variabilidade é importante para nós, ou para pessoas que não experimentam dor. Em especial, para pessoas que experimentam dor. Por quê? Comumente, algumas dessas pessoas que experimentam dor ao menos tem algum tipo de sensibilização periférica. Então aquela região onde dói, joelho, quadril, lombar, cervical, ou região de ombro, se ficar longos períodos na mesma posição, essa região vai ser exposta a estímulos químicos não inflamatórios ou mecânicos. E por conta de já haver uma possível sensibilização periférica, esses aferentes podem ser mais agentes combustíveis que corroboram com esse incêndio que não cessa. Então por isso que a variabilidade de posicionamento é importante. todas essas orientações constam ali para o paciente. Dentre outros LUTs que são também indicadas no ato da avaliação. Por exemplo, eu não sou nutricionista e não cabe a mim prescrever dieta com um perfil anti ou pró inflamatório para pacientes com dores crônicas. Entretanto, eu posso discriminar isso na clínica e falar para o paciente com base nessa ferramenta teoricamente essa variável alimentação precisa ser adequada. Por quê? Porque eu sei que a literatura mostra que há algum tipo de associação. Então existe um tópico que eu sugiro reveja suas condutas alimentares e para isso marque uma consulta com um nutricionista especialista em dor. Aí eu sugiro o profissional. Existe isso? Existe. Que maneira. Inclusive posso me indicar caso você tenha interesse em começar. Tem. Que maneiro. Sim, sim. Então tudo isso é identificado no ato da avaliação. Então nessa seara comportamento existem vários tópicos desde sono, estresse, alimentação, variabilidade de posicionamento, o zelo com excesso de atenção quando a pessoa é hipervigilante, o zelo para tentar baixar um pouco num medo exacerbado quando ele é discriminado através de uma ferramenta então tudo isso eu indico aos pacientes nesse tópico que é o penúltimo e o último bloco é o que infelizmente a sociedade e parte dos fisioterapeutas acreditam que é fisioterapia que são os recursos hipoálgicos né por exemplo técnicas de terapia manual isso é apenas uma ferramenta você salva aquelas pessoas no History Channel que constrói uma casa com um bambu no meio do nada né a gente não trata um paciente com uma monoterapia então terapia manual é uma abordagem agulha seja independentemente da filosofia que você usa é uma abordagem um recurso por exemplo como a tensa estimulação nervosa elétrica transcutânea mesmo que banalizada tem muita evidência para o desfecho de intensidade da dor é apenas uma ferramenta então ali constam esses recursos e aí para os pacientes que eu atendo de forma presencial ou mesmo assíncrono eu mesmo ensino a realizar as automobilizações com movimento quando precisa utilizar um aparelho desse elétrico um atens por exemplo eu sugiro você compra esse aparelho utiliza com esses parâmetros com base nesse documento que eu vou lhe enviar exatamente dessa forma x dias x tempo com uma variação de parâmetros ao longo da semana então ali eu fomento já ao término autonomia auto eficácia auto gerenciamento porque eu faço questão de virar amigo de todos os meus pacientes Lutz mas não dentro da clínica eu desejo ver o menos ou a menor quantidade de vezes possível fazer com que a pessoa perca menos tempo e menos dinheiro comigo o menos possível agora fora dali a gente pode desenvolver alguma relação então esses são os quatro blocos desde a gênese da avaliação até o processo de tratamento que é o 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 Obrigado.